A ornamentação do Riachão Campeste Clube de Sousa para esse São João 2017 foi caprichada por seus diretores para abrirem as portas para receberem os sócios que vieram brincar o São João Tradição que é proporcionado por aquele sodalício há 47 anos. Organização, segurança e infraestrutura montada especialmente para receberem os sócios e suas famílias à vontade para dançar muito forró comemorando as tradições juninas na cidade Sorriso. A festa iniciou com a participação de Érica do Acordeon. Muito arrastapé, forró, pé de serra, ao som da sanfona puxada por uma garota de apenas 13 anos de idade. A próxima atração subia ao palco foi Ramon Schneider. Rolando lindo o show do cantor paraibano com muito som misto, forró, sertanejo e o arrocha fazendo valer a marca da banda que já carrega uma legião de fãs na cidade de Sousa que cantava as músicas com Ramon Schneider. Rolando lindo o show do cantor paraibano com muito somente, para o cantor paraibano com muito somente, para o cantor paraibano com muito somente, para o cantor. Acaba de fazer o grande show aqui no Campeste Clube de Sousa e seus fãs foram uma loucura. Forte que só uma codorna. Primeiro parabéns. Não só ao PJ, não só ao Pereira Júnior, mas a todos vocês que fazem a imprensa, radiofônica, televisiva, impressa, vocês. Eu falei agora há pouco para alguém que acabou de sair, que a gente que faz música depende muito disso. A gente primeiramente entrega a nossa vida a Deus, estamos vivos e com saúde. E aí não é uma coisa só de banda, de música, de todos nós, né? Mas em segundo, a gente agradece a nossa família, aos fãs e a vocês que jogam para o público, que de repente não está no show, o nosso camarim, o nosso show, o nosso palco. Mas essa interação é muito importante, público, a imprensa, o cantor, porque de fato o nosso público também gosta de ver vocês no palco. E aí essa nossa imagem também faz muita diferença. Eu sei disso. E hoje eu sou artista porque eu estou fazendo show hoje, mas em muitos momentos eu não sou artista, eu estou em casa assistindo alguém. E agradeço demais essa cobertura de vocês. Fica aqui o agradecimento da família Ramon Schneider, a vocês, ao presidente, à diretoria do Clube Campestre. Não é à toa que a gente viu, escutou tanto falar e não foi à toa. A gente pôde comprovar que pela primeira vez a gente pôde fazer parte desse evento. Fico muito lisonjeado. Desde a época da Banda Laúça, que eu conheço a cidade de Souza, fazendo a cheia. E como o Ramon Schneider, com esse som misturado da gente, também fizemos muitos eventos. Mas aqui no Campestre, primeira vez com o pé direito. Agora falemos desse projeto que você tem, nós comentávamos aqui nos bastidores um novo DVD que está saindo, com participação de pessoas importantes. E é claro que você como paraibano já estourando, participando já, eixo Rio-São Paulo, breve, Europa, enfim. Isso é muito importante para você como cantor. Europa, ano que vem, já que você tocou no assunto, em primeira mão está aqui o anúncio. E a gente está voltando para Miami, Orlando, fazendo show, fazer show lá. Agora, dia 4 de julho. E o nosso DVD, como você bem lembrou, está saindo daqui a mais ou menos duas semanas. Gravado na Domus Robin João Pessoa, para mais de 4.500 pessoas. Participações de Gabriel Diniz, Pedro Benício, Ítalo Irreno, Vinícius Mendes, Naldo Benio. O DVD, modesta parte, eu sou suspeito, é claro, mas está lindo. A gente está vendo algumas partes já. Está lindo, vocês vão adorar, certeza. Sim, sempre bem-vindo à terra dos dinossauros. Você sabe que aqui, essa terra também é sua. Esse veloce e rápido, o mago aqui, agradece o carinho. Fica com Deus, vocês de verdade. A gente espera voltar aqui em breve. Vamos correr agora para Patos. De Patos tem Bananeira, Serra da Raiz, Monteiro e por aí vai. E fica aqui, meu beijo, que vocês possam entender e fazer esse V e esse L. Vai rolar lindo, é nossa marca e que possa aí estar no coração de vocês hoje e sempre. Repórter PB, quem lê acredita. Repórter PB, quem lê acredita. Em nome da família Ramon Schneider, vai rolar lindo, valeu. Mais tarde, ocupa o palco principal, os caceteiros do forró. Há 15 anos, tocando forró autêntico. Todo mundo caiu no forró no Riachão Campeste Clube. E já pensou. Estou com o meu amigo Ferron, do caceteiro do forró, preparado aí para muito forró aqui no Riachão Campeste Clube, Ferroni. Pereira, queria dizer que a gente, caceteiros do forró, está pronto daqui a pouco a gente fazer um repertório muito gostoso. Luiz Gonzaga, Alcimar Monteiro, Flávio José, tem muita coisa boa daqui a pouco para a galera curtir aí. E os caceteiros não param, né? Festa todo canto. Festa, festa, esse mês de junho, Pereira. Corrido, corrido mesmo. Já são 15 anos na praia? 15 anos fazendo sucesso aí e a galera gostando do forró. Parabéns. Para encerrar o evento, Gilson e Mania, com o repertório todo voltado para o São João. O artista souzense não deixou ninguém parado. O calor foi esquentando cada vez mais em comemoração ao São João. Eu estou ao lado de Gilson, um homem que é cumprido, alto que baixo que eu, mas hoje vamos cantar forró. Hoje é só forró, noite de São João no Campeste Clube, já são 2h40 da manhã. Ah, rapaz, é essa hora. Entraremos no palco 3 horas pontualmente e vamos até o Sorraiá que é tradição, né? Hoje precisa tocar forró, chote. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Por isso eu vou na casa dela e a... Tem que ser isso, né? Aí quando tiver amanhecendo, aí a gente puxa as coisas dos jovens, porque aí... Mas aí São João é cultura, tradição, são as nossas raízes. Não tem nenhuma música de Valdir que só olha aqui hoje. Mas pode. Pode cantar. Pode, pode. Pode cantar. Aqui eu dedico pra você... Eu não sou cachorro, não. Eu já canto igualmente a Falcão. Ai, me dog, dog, não. Em tortura de amor, de que a noite está calma, que minha alma esperava por ti. E aí vai. Ah, para o sexto e o final. O show é isso aí, quem faz é o povo, né? Muito bem. Gilson, como é que está esse momento pra você? A gente se encontra em qualquer lugar, mas vamos estar estourados demais. Graças a Deus. Graças a Deus, Rico Pinocchio. Nós já estivemos em São Francisco, vocês estavam? Estavam, claro. Aí eu estou notando que vocês estão acompanhando. É. Estivemos em Marisópolis, vocês estiveram. E agora, hoje em casa, melhor do que em qualquer lugar, porque eu saí de casa agora com a família, né? E a tocada em casa tem um compromisso maior, porque todo mundo conhece, a gente sempre quer trazer algo novo, ou então fazer melhor do que a anterior, né? E o São Pedro? O São Pedro, nós estaremos, é assim, hoje nós estaremos aqui, estamos aqui no Capeste, no caso amanhã, que será o 24 sábado, Cajazeira, Chamegão. É o Chameguinho agora. É o Chameguinho. É o Chameguinho. 26, Cachoeira dos Índios. Estaremos lá. 28, Forró Fazenda, no Girimum. E o dia 30 a gente encerra em Santa Cruz. Muito bem, Gilson. Obrigado, é um sucesso para vocês. Vocês sabem que eu faço isso, porque eu sou seu amigo mesmo. Sou seguidor. Sou muito fã. Do Repórter PB, nas redes sociais, Facebook, Twitter. E eu fico feliz porque vocês elevam o nome da nossa cultura, dão oportunidade aos artistas, estão sempre cobrindo e levando o melhor para quem está fora, que não está podendo participar. E nós não mexemos com ninguém. Nem põe a mão em cumbuca. Quem mandou você fugir? Vem cá, de cutucar, a vera, a amar. Show! Tchau! Tchau!